Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem aqui de caveira mexicana E olha só meu cabelo gente, olha esse penteado super extravagante que eu inventei Muito legal né? Então continue assistindo esse vídeo pra você saber como que eu fiz e aprender o passo a passo Vamos começar nossa maquiagem então? A gente vai começar pintando a minha cara toda de branca, né? Pra parecer uma caveira Vou usar essa paletinha que eu já tinha mostrado pra vocês nos outros vídeos que eu tô usando de maquiagem artística E vou molhar a esponjinha que vem nela pra poder pegar a cor branca e passar no meu rosto inteiro A primeira parte tá pronta que é passar a tinta branca na cara inteira Acho que faltou passar um pouquinho aqui perto do meu cabelo, né? Pra depois não ficar aparecendo Agora a gente vai fazer o círculo preto ao redor dos dois olhos Peguei aqui o pincelzinho e vou pegar também a tinta pra passar ao redor dos olhos Pronto! Olhos pretos, tem que esperar secar agora Enquanto isso vamos fazendo o nariz, eu vou usar um delineador pra desenhar pra ficar um pouquinho mais preciso, né? O nariz na verdade você pode fazer do jeito que você quiser, você pode inventar o desenho que você quiser Desde que ele seja geralmente em formatinho triangular assim, você pode brincar à vontade Então eu vou tentar fazer um design aqui diferente, mais bonitinho Vamos ver se tá certo Narizinho feito, deu tempo de secar o olho Agora eu vou passar um lápis de olho aqui dentro pra escurecer ainda mais E vou passar um rímel pra dar uma destacada maior no meu olho também Agora vamos para a parte da boca, eu vou passar a tinta preta na boca como se fosse um batom mesmo Se você tiver um batom preto, pode passar o batom Mas eu não tenho, então eu vou passar a tinta A gente vai puxar uma linha de cá e uma linha de cá Fazer como se fossem os dentes ou como se fosse contornando o nosso esqueleto aqui, nossa caveira A última coisa dessa parte de desenhar com o preto, com o delineador que a gente precisa fazer É fazer alguma coisa aqui na testa, porque aqui tá tudo ok, mas aqui na testa tá vazio ainda Então eu vou tentar fazer algo bem legal na testa pra ficar delicado Já vi gente que faz tipo a teiazinha de aranha, tem vários modelos na internet que você pode pesquisar Mas eu vou tentar fazer um muito diferente Não tem problema você desenhar e ficar meio esquisito Porque depois você vai consertando como é a tinta preta É muito fácil de você ir moldando do jeito que você quer, né? Então eu faço com o delineador, depois venho com a tinta arrumando o que eu não gostei Pro queixo eu já vou começar a usar a cor, eu vou pegar a cor vermelha Por quê, gente? Poderia ser qualquer outra cor, mas o meu feed no Instagram tá laranja Inclusive me segue lá, é arroba isaborzsh Então eu quero fazer um vermelho pra ficar próximo do laranja Pra eu poder postar a maquiagem lá e ficar legal Então eu vou pegar a tinta de cor vermelha Fazendo esse desenho no meu queixo como se fosse de uma flor Agora vai vir a parte mais legal de todas Eu comprei esses negocinhos aqui no Dollar Tree São tipo miçanguinhas e eu vou colar ao redor do meu olho Pra fazer o detalhe final, pra ficar super legal Foi um dólar e veio todas essas, veio todas essas cores Eu vou pegar a cor vermelha e colar com cola De colar cílios postiço A cola que eu uso é essa daqui, a Duo, pra colar os cílios Então eu vou colar com ela, mas você usa a que você tiver E tcharam! Tá pronta a maquiagem, gente! Olha isso! Olha como ficou! Ficou incrível! Eu amei, eu amei muito! Agora vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa no meu cabelo Só pra terminar Eu tenho, gente, um pisca-pisca aqui Será que eu consigo fazer algum penteado e colocar o pisca-pisca no meio? Ó, eu tenho essa folhinha aqui também Vou tentar colocar ele aqui em algum lugar que fique legal Será que aqui fica bom assim? Ai, meu Deus! Ficou muito legal! Eu amei! Eu amei! Ai, gente, um penteado com pisca-pisca Uma maquiagem com miçangas E aí, vocês gostaram? Gostaram da criatividade? Se você fizer em casa essa maquiagem, me manda uma foto que eu quero saber como é que ficou E comenta aqui embaixo falando o que você achou da minha maquiagem É engraçado porque, tipo, é uma maquiagem bem simples de fazer E você pode usar a sua criatividade e fazer um milhão de coisas diferentes Então, tipo, esse é o bom desse tipo de maquiagem, sabe? Por mais que eu esteja ensinando pra vocês Vocês podem adaptar e fazer do seu jeitinho Pra ficar com a sua cara Usar as cores que você gosta Mas, enfim, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever aqui embaixo E de curtir o vídeo se você gostou E tchau! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho